O bairro Taquari, na região do segundo distrito da cidade, atualmente é um dos mais violentos do estado. A guerra entre organizações criminosas na região ficou ainda mais intensa nos últimos quatro meses. Em agosto do ano passado, durante um ataque nesta casa, Maicon Douglas da Silva Moreira foi executado a tiros e a esposa dele baleada de raspão na região da cabeça. Na fuga, houve uma troca de tiros entre membros de facções rivais. O adolescente Nathanael Ferreira Marques, de 15 anos, foi capturado e executado pelos bandidos. Na noite do dia 3 de novembro do ano passado, uma troca de tiros entre membros de facções deixou seis mortos no interior desta casa. O ataque mais recente na região ocorreu na madrugada do último domingo. Bandidos que se passaram por policiais invadiram esta casa, localizada na travessa de Ógenes, no Taquari. Durante a ação, Bruno da Silva Nascimento, de 19 anos, foi executado a tiros em cima da cama onde dormia. A namorada dele, uma adolescente de 13 anos, foi atingida três vezes pelos disparos, sendo na perna, no joelho e no pé. A menina foi socorrida pelo SAMU. O crime é investigado aqui na sede da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Nesta segunda-feira, o relatório da equipe de pronto-emprego da Divisão Especializada de Investigações Criminais, a DEIC, começou a ser analisado pelos agentes da DHPP. A suspeita é que o homicídio foi motivado pela guerra de facções criminosas. Adolescente de 13 anos e outra testemunha que estavam na casa vão ser ouvidas ainda esta semana na sede da Delegacia de Homicídios. Familiares de Bruno Nascimento também devem prestar depoimento.